Está sendo proposto para Minas Gerais um acordo em que o Estado de Minas teria que vender as suas empresas elétricas de água e de minério. Imagina, SEMIG, COPAS e CODEMIG. O que restou a Minas Gerais, que é energia elétrica, água e minério, seriam todas elas vendidas por capital privado. Ou seja, pode fechar o Estado de Minas Gerais, entregar a chave para alguém administrar, porque não haverá governo. Além disso, tem que fazer demissão do servidor público, congelar salário. É um negócio absurdo. E o governador Zema, que foi eleito lá agora, ele concorda com isso. Acatar tudo. Então, venda a SEMIG, venda a COPAS, venda a CODEMIG, entrega tudo. Minas Gerais não ficou mais nada. Fica com o dever de enxugar a máquina, demitir gente, inclusive funcionário efetivo, que está no contrato desse tal contrato. É a solução que nós queremos fazer. Agora, o governador não vem aqui discutir a Lei Candir. Por exemplo, nós podemos terminar com a Lei Candir, tirar da Constituição, e passar a cobrar imposto de mineradora em Minas Gerais. Dá de 3 a 4 bilhões ao ano. Ele não vem aqui fazer um esforço nesse sentido, conversar com os deputados, solicitar que a gente arrume mais receita. Isso não. Ele só pensa nos cortes. Também subscrevo o requerimento, presidente. E quero colocar aqui que, sobre o governador de Minas Gerais, da boca do deputado Rogério Correia aqui, eu só acabo de escutar elogios. Parabéns ao governador Zema por privatizar tudo, tem que privatizar tudo mesmo. Parabéns ao governador Zema por não vir aqui a esta casa pensar na arrecadação, porque arrecadar a gente já está arrecadando demais em cima do contribuinte. A gente tem que arrecadar menos, enxugar a máquina pública, cortar no gasto mesmo. Parabéns ao governador de Minas Gerais. Primeiro, por não vir aqui para pedir mais imposto, para pedir para deixar a carga ainda mais pesada em cima de quem gera emprego e renda. E segundo, de privatizar, tem que deixar a empresa mais eficiente mesmo, tem que pagar as dívidas do Estado. Porque na hora de privatizar, todo mundo vai lá, todos os funcionários vão lá, gritam, falam que não querem, mas na hora de ter caixa para pagar salário, aí eles querem. Não querem parcelamento de salário, não querem atraso de salário, mas o dinheiro em caixa só vem quando você efetivamente tem a receita de algum lugar, que nesse caso vem das privatizações, quando você paga a sua dívida e você tem a casa em ordem para ajustar as contas públicas. Não adianta só ficar falando de receita, 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 porque chega uma hora que o pagador de impostos não tem mais dinheiro para pagar. Vale lembrar, sempre lembro aqui nesta comissão, que nós não temos o poder de uma caneta geradora de riqueza. A nossa caneta simplesmente distribui, aloca ou confisca riqueza gerada por outra. Então, parabéns ao governo de Minas Gerais, subscreva o requerimento para também participar do debate.